Agora, Bianca, você é uma artista brasileira que vive no Brasil, onde a arte nunca foi devidamente valorizada, entra governo, sai governo, melhora um pouco, piora um pouco, mas nunca foi devidamente valorizada. Duas perguntas. Você, em algum momento, pensou em desistir ou fazer alguma coisa paralela? Ou, felizmente, apesar das dificuldades, conseguiu sobreviver da arte? Não, eu não posso reclamar, porque eu vivo bem com a arte, graças a Deus. Não é todo mundo, né? Infelizmente, a gente sabe que esse privilégio não é para todos. Mas teve um momento em que eu estava com casa nos Estados Unidos, então, todas as férias, ficava lá dois, três meses. E pensamos em morar lá. Morando lá, até abriria... Outras portas, mas não é fácil, né? Não é fácil no nosso país, quem dirá, fora dele. E acho que eu tinha passado do tempo que isso tinha surgido a oportunidade, foi quando eu fiz a Escravizauro... O seu domínio inglês? Não tanto, mas me viro bem. Me viro bem. E dá para dar textos, assim, consigo. Então, acho que eu estava num período que se eu quisesse fazer isso, era aquele período. Mas a gente não optou por isso. E tudo bem, mas se eu ficasse lá, eu iria tentar alguma coisa lá, mas eu acho... Não sei se daria certo. Eu acho que eu optaria por outras coisas. e eu tentaria outros meios também. Até que desse algo certo. E o que ia me distanciar daqui e o que foi que eu não quis. Eu não tive coragem para fazer isso. Realmente não tive coragem para... Porque você é ligada à raiz? Não, você sabe que não. Eu tenho muita facilidade para mudanças. Ah, que bom. Você é muito bom. Para mudanças, é. É, eu morava em São Paulo, fui para o Rio, por conta da Xuxa. Depois disso, minha mãe voltou para São Paulo com a minha irmã. Eu fiquei sozinha. Depois de um tempo, as chiquititas, quando eu fiz pelo SBT, morei na Argentina. Mudei de uma casa para outra com pessoas. Morava com uma amiga. Eu fui morar com a minha tia. Então, assim, já fiz várias mudanças. E aqui eu vou me adaptando com facilidade. Então, eu não tenho esse apego, assim. Mas, neste momento, eu tive em relação à profissão. Não à família, ao longo da... Entendi. Mas eu falei, puxa, se eu sair, assim, se surgir alguma oportunidade. E aí? Eu vou ficar nessa ponte aérea dos Estados Unidos, Brasil? Não dá, né? Tem que compensar muito. E já tem que ter, acho que, uma estrutura mais... E você não se arrepende? Não. Isso é importante. Não me arrependo. Não, não me arrependo.